o seu que tem que esquentar eu não sei o que tem que fazer cof 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 consumiro mano, extremo consumo de combustível alguém gostando ué quem não esta falando gostando da de moda o sonho de ser youtuber, digital influencer, tiktoker comenta ai filho Tuneida filho, já vamos começar a gravar nos peixinhos carai tinha uns peixinhos da aula aqui antes mano bom dia para nós e retirar o pedidão aqui certo e hoje nós vamos na entrega diferenciada mano diferenciada to aguardando ali as pessoas ta fazendo a caminhada certo fiote o nego ta falando um pouco baixo que o nego também é vergonhoso certo o nego é tímido acompanha ai filho não fui me vindo para cá porque eu achei que ia demorar mais para trocar demorou? mas vamos de marcha fudete ta logo ali depois daquela porta hein acompanha o videozão cara bom dia filho mais um para atualizar daquele modelão sem muito o que falar carai eles estão chave e hoje é diferenciado né moleque hoje você esta ligado já da aquele salvinho se essa daí é a do sonho vagabundo monobloco, monocilíndrica duplo escape certo? logo a white esqueça tudo cocoricó ai fudão vai ta como? vai chave com a aegre vai chave vagabundo vocês é como fio cara ainda peguei a chave da moto peguei a chave da motocicleta aqui certo fiote vamos daquele modelão a entrega dessa vez é para outras quebradas não é no nosso quintal né como aquele de costume estamos indo ali mais ou menos para o lado do Vila Sônia pelo que eu já olhei aqui já é uma entrega de é entrega no condomínio certo? é é tá aquele modelão fio em alta o tempo todo certo? o nego ta meio tímido o nego ta meio tímido ainda porque eu acabei de sair de casa tá ligado? o sangue tem que esquentar o sangue tem que esquentar ainda né vagabundo vamos daquele modelão tinha um par de gente alguém pra mim se ta ligado que o nego ficou tímido ta porra atrai chega de loco mano porque vocês compram esses carros mano essa tia quer me infartar nego ai fio faz tempo que eu tava querendo gravar um vídeo com essa moto nego que agora que nós ta com a câmera Highline Master Prime Ultra Mega Nova e agora vai ficar lindo né fio copo de visão da hora Master Prime outras quebradinhas daquele modelo vai ficar inovada no canal fio pedir pra vocês ajudarem a fazer um Ultra Mega Ajudamento Highline Master Prime pra nós ta batendo as metas fio da hora assistida ai pra fazer o monetizamento do canal e a gente poder ta fazendo mais gravamento de mais gravamento monetizamento do monetizamento fazendo o cashment e o cashment nós faz o que? mais melhoria pro canal certo fio melhorou melhorou ta na hora ta na hora mas da pra melhorar mais vamos dar aquele modelão fio cavalo de troca meio altão hoje é uma quarta-feira eita porra cai não fio olha o molequinha alta aquele modelo fio puta o celular vai ficar me desconcentrando calma ai deixa eu arrumar aqui o bagulho vai ficar Master Highline Highline é assim mesmo tio todo ao vivo o bagulho esse suportinho aqui é bem básico mano meu deus isso que eu to fazendo da minha vida fio vamos ai fio ai se o custo for nem difícil tipo assim as entreguinhas ta ligado o bagulho pagasse um valor tipo a tampa mesmo ta ligado igual o uber tem tipo várias opções ta ligado tipo tem o uber mais básico um pouquinho melhor o melhor ainda e o melhor do melhor ainda ta ligado se tivesse essa cena no iFood bagulho valia a pena comprar uma moto grande pra fazer as entregas mano é outro mundo viável só que tipo assim é muito inviável muito inviável muito consumo mano muito extremo consumo de combustível mano se fizer 3 entregas aqui ó de 4km aqui já era vai 1 litro vai 1 litro embora cê é louco os ultimos vídeos que eu viava ver eu falei mano eu vou tentar fazer umas entregas né outro vídeo quando nós tava com a outra câmera ainda eu falei vou tentar fazer uns vídeos de meio altão e umas entregas por fora sem tá gravando né moleque não dá não viável bagulho tipo se eu não me engano eu tava fazendo entrega sexta sábado e domingo ta ligado o isso nem o dia inteiro rodando pouco ta ligado rodando pouco mano foi 200 conto de gasolina viável sem mentira 200 conto de gasolina mano papo reto cês olharem nos vídeos aí se eu não me engano mano vai ter um momentinho que ela tá com a reserva acesa gasta muito a gasolina vira assim pra fazer uma resenha nos vídeos paipum aí vira mas tem que ficar de entrega mano de moto grande não vira não vira mano bagulho gasta mas que o bagulho gostando é pra ele vocês não é que eles não estão falando gostando não dá de moto vai pô não é vocês não me engano não vagabundo ai já deixa o comentamento ai de qual quebrada que você acompanha a nós e se você lembrar comenta ai qual que caralho chove hein no ex caminhão ai vagabundo sério louco e se você lembrar comenta ai qual o vídeo que foi que você me conheceu quero ver se ta master prime mesmo não esquece não esquece de deixar o comentamento ta ligado né mano é toda aquela chatice que você já ta cansado de saber todo youtuber pede todo youtuber pede mano pra pra vocês deixarem o comentamento o like compartilhar portar aqui no seu canal tudo isso ai você já sabe e o busão o american lives ah talvez essa daqui seja a parte 1 ta ligado que não da pra nós ficar fazendo tipo um monte de entrega no mesmo vídeo porque fica muito longo e ai é zoado entendeu então essa aqui é a parte 1 ai eu não sei se eu vou fazer mais 1 ou 2 entregas não sei como é que vai tocar e fazer outro videozão e outro videozão pra nós atualizar o canal bater a merda e ficar master prime a merda qual que é a moto do seu sonho qual que é a moto que você sonha fazer uma empreguinha dá uma desbaratinada se você tem o sonho de ser youtuber digital influencer tiktoker comenta ai olha o que gato olha o Kriegs o Kriegs não passa batido mais nos nossos olhos o o o o o o Fica feliz! Você não vai entender nada! Como assim? Entrega de melhota? Como assim? Melhota? Melhota tipo aquela XT66? É a 66! Aquela que faz... O cara não vai entender nada! Eu tenho vontade de fazer entrega assim, tá ligado o videozão? E chegar na casa do cliente e foi um mano que gosta de moto! Isso é louco! Eu ia ficar feliz demais! Feliz... Nossa! Eu ia ficar doido! Eu ia ficar felizão mano! Eu nem sei onde que é! Faz parte! Você é louco nego! Esse vídeo vai ficar como? 4K vagabundo! 4K! Nego tá lindo! Acho que é aquela portaria ali! Deixa eu ver como é o nome da cliente! Eu nunca vim aqui! Que portaria que eu enxerguei aqui! Tô louco! 284! Quem ganha essa quebrada aqui? Não conheço não! Não é enruguei todas as quebradas! Ah! Conheço sim! É louco! Tô em casa praticamente! Entrega na porta é na porta irmão! Você vai ver nem! Você vai pegar na porta é na porta filho! Sai louco! Sai louco tio! 512 bloco A tio! Sai louco! Quem acompanha o drive tá ligado! Como é que nós chegávamos aqui! É 512! Puta esqueci! Fiquei nunca! Calma aí! É isso mesmo! 512 bloco A! Boa noite! 512 bloco A por favor! iFood! Não aguarde! na boa desfala! ta bom aguarde! valha! Vou cola a rodagem! Não passa בono, tá ligado? Depois daquele FM que é mais educado! Vai tá suave! vou fazer um cortemia rapidão! só pra esperar que a gente! e pa букa Ela já chegou aqui! Boa noite! Oi, Beatriz! Qual que é o código? Por favor? é Be Madisonco Prato! 9 9 2 unicop Theyibby hatte! Chegou aqui! Faz o finalizamento daquele modelo! Vamos ver se vai ter parte 2, se não vai, se vai demorar muito para tocar ou não vai. Já com a restrição. Continuando das ideias, traguei o pedido aqui, certo? Tá ligado que quando tem muita gente o nego fica com vergonha. Vamos dar aquele modelão, fazer o finalizamento e se tocar aqui nós vamos lançar a parte 2, entendeu? Como quarta-feira é um dia muito ruim, às vezes demora para tocar, às vezes não. E também tem que ser uma entrega mais ou menos viável para nós estar encostando. Porque às vezes, mano, pegar uma entrega, sei lá, de 20km, tio, aí é foda, né, fio? Aí é inviável para nós, entendeu, caderno? Tamo junto para o finalizamento aqui do bagulho e é nóis. E acompanha os clipes, negros. Se eu não estiver seguindo no Insta, já segue lá, fiquem com fio.